Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer está reunido neste momento em São Paulo com os ministros da Fazenda Henrique Meirelles, da Casa Civil Eliseu Padilha, do Planejamento Diogo Oliveira e da Secretaria de Governo Gedel Vieira Lima. Além deles, participam do encontro os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na pauta do encontro, temas como o envio do orçamento para 2017, que deve ser feito até o fim deste mês, a renegociação da dívida dos Estados, que está na Câmara dos Deputados, e a prorrogação da desvinculação das receitas da União, a DRU, que está no Senado. A previsão é que os ministros falem com a imprensa depois deste encontro. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para as vagas que sobraram do FIES no segundo semestre deste ano. Foram oferecidas 75 mil bolsas nesta edição. Podem concorrer estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média de 450 pontos e nota acima de zero na redação. É necessário comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O prazo segue até o dia 28 de agosto. As inscrições podem ser feitas no sistema FIES Seleção. A Provinha Brasil, que avalia o aprendizado de português e matemática dos alunos do ensino fundamental, terá uma novidade neste segundo semestre. As provas vão estar disponíveis apenas na internet, o que deve gerar uma economia de 10 milhões de reais. Concentração e muita atenção na explicação da professora. Afinal, eles estão no segundo ano do ensino fundamental e já serão avaliados. Aqui nessa escola classe em Brasília, 48 alunos vão fazer a Provinha Brasil. A prova é aplicada duas vezes ao ano, no início e no final. E é usada para que a coordenação pedagógica e o professor tenham um diagnóstico do aprendizado das crianças em fase de alfabetização. O importante da prova é mostrar para um sistema todo como estão os alunos e como ela não é uma prova que vai ser comparada com outras escolas. Então, para a própria escola se avaliar em que os meninos estão bem, como foi o processo inicial de alfabetização, uma vez que ela é aplicada no segundo ano. Então, ela também serve como avaliação do processo inicial do primeiro ano e, na sequência, o trabalho feito durante o segundo ano também, como que as crianças se desenvolvem. Eu percebo o nível que meu aluno está. E o que eu preciso trabalhar com meu aluno? Todas as secretarias de educação têm acesso à Provinha Brasil, mas a aplicação não é obrigatória. Neste segundo semestre, a avaliação estará disponível apenas por meio digital no site do INEP. Com essa mudança, o governo espera economizar 10 milhões de reais. Por uma medida de economia, que nós estamos com grande restrição orçamentária, eu combinei com o presidente da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino, e também com o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que o INEP disponibilizaria a prova, a orientação para aplicação, o gabarito de correção no nosso site e todas as escolas podem imprimi-la ou mesmo copiá-la na lousa para aplicar nas suas crianças. Começou hoje na Casa Brasil, lá no Rio de Janeiro, a Feira dos Povos e da Biodiversidade. Um lugar para mostrar os sabores e cores do Brasil nas Olimpíadas Rio 2016. A iniciativa é do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A nossa equipe foi até lá conferir. As geleias feitas apenas com produtos naturais vêm de Brasília. Terezinha é uma das expositoras da Feira Povos e Biodiversidade do Brasil, montada no espaço da Casa Brasil. Os ingredientes usados nas receitas são da agricultura familiar. Eu planto uma grande parte das coisas. A base, a minha geleia é completamente natural. A base da minha geleia é a maçã e o maracujá. Os produtos expostos são feitos com base em práticas de uso equilibrado dos recursos naturais. E os expositores, indígenas, quilombolas, comunidades de terreiro e outros produtores tradicionais, são em sua maioria beneficiários de políticas sociais. A intenção da feira é justamente divulgar mais, tanto esses povos e comunidades tradicionais e esses agricultores familiares, quanto as políticas sociais do governo que estão chegando até ele. A feira conta com 26 empreendimentos de povos e comunidades tradicionais e também da agricultura familiar. O Cristiano trouxe lá do Rio Grande do Sul o artesanato da aldeia dele, que é passado de geração em geração. Cristiano, quer dizer que vocês aprendem ainda pequenos a fazer o artesanato com palha? Sim, a gente aprende desde 5 anos de idade, né? A gente já começa a fazer, né? Esse trançado a gente faz com as próprias mãos, né? Daí a gente faz bichinhos, flechinhas, os maracás e outras coisas de todos naturais, né? E aprende desde pequeno que para ter palha tem que conservar o meio ambiente. Aham, a gente, para preservar a gente corta o bambu, né? Bambu, taquarinha, a gente corta e replanta, já aumentando, né? Para conservar a nossa cultura, né? E além da inclusão social e econômica dos produtores, outra ideia da feira é mostrar a importância dos povos e comunidades tradicionais para a conservação da biodiversidade. Nós temos que mostrar que a produção de alimentos, a produção agrícola e a conservação não são antagônicos. Então, a nossa, essa feira é muito importante porque ela simboliza justamente isso, simboliza o combate à pobreza pela organização dos pequenos produtores, simboliza a união entre o correto uso da terra e a produção. Essa feira dos povos e da biodiversidade vai até amanhã, lembrando que ela fica no espaço da Casa Brasil, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal, 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 a TV do Governo Federal,